E meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as indicações Avon. Muita gente tem ainda dúvida em saber como fazer para indicar. Um exemplo, se você é revendedora, você quer ganhar um prêmio. Um exemplo, essa maleta que vem aí da campanha 17. Só um exemplo, né? E você fica perdida, não sabe como fazer para indicar, né? E aí eu vim aqui te informar em detalhes o que você vai fazer para você indicar uma pessoa que você conhece. Outra coisa, gente, não tenha medo de perder clientes, não. Quando a gente proporciona o melhor para os nossos clientes, com certeza nossa, esse nosso amor, esse nosso compartilhamento vai ser retornado para nós, né? Então, assim, é isso. Vamos lá. Vamos saber como indicar. De acordo com o documento aqui da Avon, tá? Que eu tô aqui justamente para detalhar para vocês. Vamos ver aqui. Como indicar? Basta procurar uma gerente de setor ou executiva de vendas Avon. Então, você, além da executiva que foi aí fazer seu cadastro ou que lhe procurou quando você fez o cadastro pela internet, você pode também buscar sua gerente de setor. Você tem uma gerente de setor caso você não tenha uma executiva de vendas, né? Porque quando a gente tem executiva de vendas, a gente não vai direto até a gerente de setor, salvo quando a executiva não estiver respondendo as nossas expectativas, né? As nossas respostas. E aí, nós vamos informar os dados da pessoa que nós queremos indicar. Nome. Ou então, você pede para a pessoa, né? Passa o contato da pessoa, isso se eles autorizarem. Mas é interessante que você leve o nome, passa. Às vezes, o contato até o WhatsApp mesmo, gente. O WhatsApp hoje abriu aí, né? A comunicação. Então, vamos lá. Você vai colocar nome, RG, CPF, endereço e telefone, né? Então, você vai passar isso aqui para a executiva de vendas ou para a gerente de setor. E da revendedora madrinha, que é o seu, você vai ser... Como você já é uma revendedora e você está indicando, você se chama revendedora madrinha. Você também vai ter que colocar o seu nome, entregar, né? Seu nome, seu endereço, telefone e registro cadastral. Porque, gente, se registro cadastral, se não estiver na ficha, quando a executiva fizer o cadastro, você perde. Outra situação também que você pode perder. A executiva tem que tomar todo o cuidado do gerente de setor, quem for fazer o seu cadastro, de colocar esse registro corretamente. Porque, se não, é irreversível. Nós perdemos o nosso prêmio, né? Por conta de um erro. Então, é simplesmente pedir. E a executiva, ela sempre está atenta quanto a isso, porque é também de... Vamos dizer... Para que ela ganhe, né? É também de interesse dela, que ela coloque tudo correto, né? Então, vamos lá. Quais são os pré-requisitos para que seja uma pessoa, seja um novo revendedor Avon? O que eu tenho que me preocupar na hora de indicar, né? Vamos lá. A pessoa tem que ser maior de 18 anos de idade. Ou emancipado civil devidamente comprovado, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui, porque já houve situações, né? De que as pessoas... A executiva ou a executiva, a gerente, eu... Vamos dizer, eu como a executiva. Aconteceu uma vez que, se eu não tivesse atentado para a idade na hora do preenchimento, eu tinha mandado, porque no... Às vezes, no papelzinho, no cupom, né? No formulário que a gente preenche, não pede a idade. E aí, você tá querendo aquele cadastro, tá muito naquela ativa de querer fazer, ser uma revendedora e não atentar para a idade da pessoa. Aí, lá vai 17 anos. E aí, Avon não vai aceitar. Então, ela tem que ser maior de 18 anos. Tem que apresentar o RG, a cédula de identidade, né? E CPF em seu próprio nome. Tudo é no próprio nome da pessoa. Apresentar um comprovante de residência atual. Tem que ser atual. Por exemplo, uma conta de luz, né? Ou de telefone. Ter sua proposta de cadastro aceita pela Avon. Por quê? Na hora que a executiva coloca isso tudo aqui, que hoje o cadastro é feito todo via online, né? A executiva, a gerente, eles têm uma página onde eles inserem todos os dados. Esses dados, eles são enviados para a Avon e tem um período que ele vai ser aprovado. Por quê? Pode ser que haja restrição no CPF, a pessoa já foi revendedora. E o exemplo, não pagou, passou 5 anos e acha que a Avon tirou o nome dela de lá do seu cadastro, né? Então, tem muita gente que pensa assim. Então, vai ter que aguardar a aprovação de ser ou não ser, tá? E aí? Caso a pessoa não atenda os pré-requisitos solicitados, mesmo depois que eu envie, né? Pela Avon para se tornar-se uma revendedora, a Avon não vai te comunicar e nem te notificar que a pessoa não atendeu os pré-requisitos. Aí você vai ter daí a importância do seu contato com a sua executiva, porque a executiva sempre vai estar informando, tá? Então, gente, são esses os dados, que bem simples, né? Mas que pode ser de grande importância para você. É... Que pode ser que tenha alguém que tinha uma dúvida, tá? Então, assim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam ter a informação de forma correta, tá? Um super beijo no coração. Tchau! Obrigada por ter ficado até aqui.